É um absurdo, não pode acontecer, tem que empurrar para frente. Não vi nenhuma votação que a oposição, de nenhuma mensagem executiva, presidente, que a oposição tenha atestado, que tenha tramitado na Santa Paz, que tenha tramitado pela casa com a oposição dando o carimbo da legitimidade e legalidade. Todas as votações, a oposição está ávida em ajudar a cidade, tentando fazer com que nada seja feito. Eu acho que esse espírito de coisas revela o que é natural, é do DNA da oposição. Desconfiar e tentar atrapalhar as ações pontuais do governo que podem resolver algum problema objetivo. Nós estamos com um problema no médico de família, isso é conhecido, esse debate já é travado no Conselho de Saúde da cidade, não é uma novidade, não é um casuísmo, não é feito em cima da hora, não é no atropelo. Teve um ano nessa casa e só na comissão o Galo estava revelando aqui, só na própria comissão de saúde, lá se foram 10 meses. Não dava para ter chamado amplos debates circulando a cidade toda, dava. Tinha tempo para fazer isso. A gente tem sim um problema na democracia, o problema é que não dá para o Henrique fazer o deslocamento de que é um problema do governo, a democracia é um problema do governo, o governo não promove a democracia de massas, como se fosse uma questão específica do governo. Eu tenho certeza que é um governo que se abre, como se abriu no debate do OC, como está se abrindo agora nesse debate. a mais ampla influência em vários fóruns, que comecem suas discussões em conferências que são realizadas e no Conselho da Saúde da cidade, que está atacando um problema antigo em Niterói, que está atrasado três governos para ser atacado. Eu tenho que parabenizar a ação do governo, inclusive a sua paciência por ter discutido tão longamente, sofrido interferências e nós não podemos seguir tendo RPA, nós não podemos seguir tendo precarização, temos que tentar melhorar sim. E esse projeto está tentando apontar nessa direção. Por isso ele merece sim o nosso carinho e apreço. E se fosse ouvida toda vez oposição, não ia governar a cidade. Eu acho que o maior prejudicado seria a própria população. Eu tenho certeza que a população de Niterói espera de nós firmeza, espera de nós resposta, espera de nós atitude. E acredito que o governo está tentando ir nessa direção. Veja o esforço do governo nessa direção, atacando um problema crônico, fazendo a fundação estatal de maneira específica e dirigida para atacar esse problema que a gente está lidando aqui do médico de família. Problema que, eu repito, mais uma vez, a enésima vez, velho conhecido da cidade de Niterói. Não cabe que as pessoas se digam surpresas e que o processo foi inventado de uma hora para a outra. Então eu defendo e sustento que seja votado também na noite de hoje, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Algum outro vereador falar? Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Mas eu faço sobre protesto, porque o trâmite correto seria, a vossa excelência, decidir uma questão de ordem para, evidentemente, outra questão de ordem poder ser feita. A forma adequada de organização não é essa. A questão de ordem, se for da mesma matéria, ela tem que ser falada agora. Se for de assunto e outro, eu darei para o vereador. Mas, se for da questão da mesma matéria, a questão de ordem tem que ser feita individualmente. O vereador não vai esperar uma posição da meta para pedir uma questão de ordem. Nós não votamos requerimentos ao mesmo tempo. Aí eu vou ficar debatendo com o vereador. Nós não votamos projeto de lei ao mesmo tempo. Nós não votamos questão de ordem ao mesmo tempo. Eu acho que a vossa excelência sabe do respeito do tempo, vossa excelência, mas, às vezes, vossa excelência deveria agir menos como vereador de governo e mais como presidente da casa, para dar maior equilíbrio a esse debate. Mas, sobre protesto, inicio aqui a minha questão de ordem. Eu tenho três argumentos e aqui eu não estou discutindo o mérito do projeto. O mérito do projeto nós vamos discutir no momento de discutir o mérito do projeto. Aliás, só uma observação. Eu acho que se falou mais em Itaucar aqui do que em Niterói. Vereador Galo, vereador Henrique, amigos meus. Mas vamos centrar o debate para a nossa cidade. Três argumentos, presidente. E aí não se trata do mérito ou não do projeto. O mérito nós vamos debater, mas se trata do trâmite correto. E aí, determinados projetos do governo, é natural que se tenha uma maior observância pelo trâmite de um projeto de lei nessa casa do que outros projetos que são aprovados por unanimidade. Isso é óbvio. Tem projeto no Congresso Nacional, por exemplo, Emanuel, que não vai nem a plenário. É votado nas comissões e pronto, virou a lei. Existe isso no Congresso Nacional. Então, determinados projetos de lei devem ser observados com maior atenção o seu trâmite. Questão de ordem se baseia, primeiro, presidente, artigo 155. utilizado aqui para defender a votação hoje devido ao argumento que deveria ser reconstituído o projeto de lei, porque o vereador Paulo Eduardo não teria dado o parecer. O artigo que fala da reconstituição, artigo 155. Quando, por extravia ou retenção indevida, não for possível o andamento de qualquer proposição, já estando vencidos os prazos regimentais, o presidente fará reconstituir o respectivo processo e determinará a sua retramitação. Retramitação não é votação. Retramitar significa tramitar de novo. Tramitar novamente. É retramitar. É o verbo tramitar mais uma vez. Presidente, 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 eu quero discutir a matéria, mas não vou discutir com discussões paralelas no plenário. O mínimo é a atenção dos vereadores. Peço que compense meu tempo. Que pare meu tempo ali, que eu não vou discutir com o Paulo gritando. Então, peço que me adicione um minuto. Então, o primeiro argumento é esse. Não é votar, é retramitar. O projeto tinha que ser reconstituído. Beleza. O entendimento da mesa é reconstituição? Reconstituído vai ter que tramitar novamente. No mínimo, ser encaminhado para a comissão que não deu o parecer, para que essa comissão dê o parecer. E aí, se o vereador Paulo não quer dar o parecer, desce o vereador Vitor Júlio. Mas parecer de verdade, Vitor. Não é chegar aqui e falar estou dando um parecer favorável. Mas não está aqui o parecer. Então, tinha que ser... E abrir o prazo de novamente 10 dias, que é o prazo regimental. Segundo argumento também pautado no regimento. Artigo 173, presidente. E esse é o que eu quero focar mais a atenção aqui. Nenhuma proposição poderá ser posta em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia, regularmente distribuída aos vereadores, com antecedência mínima de 72 horas e afixada na entrada do plenário no início das sessões. Ah, mas não é usual fazer isso na Câmara. Mas é o que o regimento manda. Eu fui informado aqui que na votação da lei das OS, por exemplo, nessa casa, com esse argumento, vereador Macedo, o vereador Renatinho, o então vereador Valdeck e o vereador Leonardo Giordano, adiaram a votação da votação do OS, com base nesse argumento. Então, é claro, ah, mas não é todo projeto que se faz isso. Porque não é todo projeto, vereador Macedo, que há um entendimento que se tenha maioria absoluta, unanimidade para ser votado. Esse é um projeto que causa polêmica. Então, de acordo com o artigo 173, na minha opinião, não pode ser votado. Questão de ordem não permite a parte. Se o presidente me permitiu, eu lhe concedo a parte. É só para a vossa excelência, em cima desse artigo 173, eu também não vou discutir o projeto agora. Presidente, presidente, eu quero ouvir. Presidente, congela meu tempo que o vereador Macedo está fazendo a parte. É só para pedir a vossa excelência, esse projeto está sendo votado hoje em segunda discussão, não é isso? Já foi votado em primeira discussão, lá atrás, e abriu-se aí o prazo para as audiências públicas da comissão. Eu queria que vossa excelência lesse o artigo 150 do regimento, vereador. Que talvez ajude a esclarecer... Talvez ajude a esclarecer aí para quem está nos ouvindo, nos vendo, essa questão do artigo 173. Dia 11, você... Pior ainda, Vitor. Desculpa, Macedo, é que o Vitor estava me alertando aqui. Não, espera aí, Vitor. Vou usar o projeto ainda. Não, tudo bem, mas é que eu vou... Quero concluir. Você está com o regimento da mão. Lê para mim, por gentileza, 150. Durante os debates, na ordem do dia, poderão ser apresentados os requerimentos que se refiram estritamente ao assunto discutido. Esses requerimentos estarão sujeitos à deliberação do plenário, sem prévia discussão, admitindo-se, entretanto, o encaminhamento de votação pelo proponente e pelos líderes partidários. Não invalida em nada o que eu falei. Aí, aí, tem... Como diz o Paulo Eduardo, o diabo mora nos detalhes. Qual é o detalhe? E aí tem duas coisas que eu queria dizer para a Vossa Excelência. Na reunião que tivemos lá, dentro da gabinete da presidência, nós até conversamos sobre a gente se debruçar em cima do regimento interno. O projeto foi reconstituído hoje, meu amigo. O vereador hoje, Bruno. É, porque o vereador... Atenção, olha a parte que o vereador deu. Nós conversamos, até falar com o presidente para montar uma comissão, para a gente dar uma analisada... No regimento. ... no regimento interno e a gente aprimorar esse regimento interno. Que precisa ser aprimorado. Que precisa ser aprimorado. Quando Vossa Excelência diz que o 150, ele não elimina em nada, o 173, eu permito me discordar de Vossa Excelência, com todo o respeito, mas o vereador Galo, enquanto líder da bancada, ele fez o requerimento aqui ao presidente. Então, se ele fez o requerimento ao presidente, que independente de ir à votação ou não desta casa, então eu acho que esse 150, na minha humilde opinião, ele elimina esse 173 que Vossa Excelência está arguindo agora, sem entrar no método da questão. Eu discordo, Vossa Excelência, até porque tem uma vírgula aqui no artigo 150, que fala que o requerimento deve ser estritamente ao assunto discutido. E qual é o assunto? Em nenhum momento a gente não estava discutindo o assunto Fundação Estatal de Saúde, porque, evidentemente, ele não está na pauta do dia, ele não está no ar do dia. Mas, vereador, o assunto só está discutindo porque foi apresentado pelo vereador Galo. Mas o vereador Galo começou a discutir o assunto já no requerimento. Presidente, há uma discordância clara. Qual requerimento? Para mim, o artigo 173 do regimento é claro, para mim, o artigo 173 é claro, onde não pode haver votação sem que sejam oficiados vereadores com 72 horas de antecedência. Para mim, isso é... 173, perdão. Para mim, isso é muito claro no nosso regimento interno. A base discorda? Vocês têm a maioria, vocês vão colocar em votação, não tem a menor dúvida disso. Mas sobre o protesto, porque eu acho que o artigo 173 é claro, é claro. E aí, V. Exª fala, ah, mas nós já votamos outros projetos dessa forma, sem que isso fosse questionado antes. É verdade, porque ninguém chegou aqui e fez uma questão de ordem questionando a votação. E V. Exª sabe por que eu faço isso, vereador Macedo? Porque eu acho um erro da casa. E, com toda a sinceridade, eu fiquei sabendo da votação do projeto hoje, três e meia da tarde. Esse é o problema. Os vereadores de governo reuniram-se e combinaram votar o projeto hoje e ninguém foi avisado. Tem muita coisa errada, vereador. Tem muita coisa errada. E, às vezes, as coisas erradas irritam um pouco a gente. Pois é, mas a questão da votação desse projeto está muito errada. Quando se fala aqui em rasgar regimento, o artigo 80 é claro. As comissões têm 10 dias para emitir o parecer. Inclusive, a minha emitiu em 10 dias, vereador Macedo. Eu me considero regimentalista. Salvo matéria de prestação de conta, cassação, matéria financeira, orçamentária, esse negócio todo e codificação de código. Código tributário, meio ambiente, etc. E o prazo é dobrado. Quer dizer, essa matéria, pelo que o líder falou aqui, ela está aqui já, o Vitor Júnior falou, há 14 meses. É importante, é muito importante ter uma discussão com a sociedade, a matéria é. Mas vamos convenhamos. 14 meses. É muito tempo. Então, eu acho que houve aqui, você já imaginou se todos nós aqui pegarmos um projeto que nós achamos que seja importante e a gente chegar, fizer um ofício à presidência e pedir para fazer cinco audiências públicas com espaço de 15 dias, cada matéria vai ser discutida em 75 dias, quer dizer, vai tramitar numa comissão em 75 dias, tem que tramitar nas outras, e aí a gente não vota mais nada. Então, nós temos que fazer depois, eu acredito que aqui não é o momento agora, uma discussão depois na sala da presidência, não só para a gente começar a aprimorar o regimento interno, que vai evitar um monte de discussão aqui, como para a gente também estabelecer um bom senso. Está certo? Tem que estabelecer um bom senso. Se a metodologia de inclusão hoje na pauta para a votação é questionada... Paulo, está sendo discutido aqui, Paulo. É questionado? Há o critério também de se procrastinar a votação de um projeto. por 14 meses também não é correto. Seja projeto, seja requerimento, seja o que for. Inclusive, eu tenho vários de minha autoria que estão desde 2013... Mas é como o Valnei, o Valnei, quando estava nessa casa, ele falava o seguinte, tem que vir para o plenário, quer votar contra, vota contra. Quer votar por favor, vota por favor. Mas tem que vir para o plenário. Eu sou a favor dele. Eu agradeço a sua parte, V. Exª. É certo. Mas eu quero frisar aqui, na minha opinião, o artigo 173 é claro, e essa matéria não poderia ser votada hoje. Eu estou invocando o artigo 173, solicitando, V. Exª, a retirada de pauta do projeto. E no tempo que me resta, V. Exª, eu não sei como ali, me comeu cinco minutos. Eu tenho mais um argumento... O vereador ainda tem cinco minutos. Obrigado. Eu tenho mais um argumento, e aí, Macedo, vai exatamente de encontro com o que você está falando. Tenho mais um argumento para defender que esse projeto não pode ser votado hoje. V. Exª falou uma coisa aqui com razão. Esse projeto está desde 18 de fevereiro de 2012. Está desde 18 de fevereiro de 2012 nessa casa. É muito tempo, é tempo demais, deveria ter sido votado antes. Ok, não foi votado. E junto com esse projeto que está aqui desde 18 de fevereiro de 2014, está o impacto desse projeto desde 18 de fevereiro de 2014. Impacto esse que é muito claro. É muito claro. E o vereador Vitor Júnior, atento que é, cometeu um deslize porque não reconheceu isso no seu parecer na comissão de orçamento. O impacto desse projeto é para o ano de 2014. Nós estamos em 2015. Nós estamos votando um projeto sem impacto. Essa é a realidade. E isso impede a votação do projeto. Ah, o que há de mudança? A inflação, a correção monetária, a possibilidade de mudança de custos administrativa que a própria prefeitura entende que pode acontecer. Ou seja, esse impacto caducou. Esse impacto não vale de nada. Esse impacto não existe mais. Esse impacto é de 2014. O governo consertaria isso. Mas, tão afoito em colocar para votar, não reparou em um detalhe tão importante. Culpa do Bill Gates. Bill Gates. O detalhe de que esse projeto, hoje, não tem impacto. Que esse impacto é de 2014. Nós precisamos votar algo que tenha um impacto de 2015. Essa Casa não pode votar um projeto sem o impacto financeiro adequado, sob pena de abrir mão das suas prerrogativas e de cometer um grande ato de irresponsabilidade. Não se sustenta, sejam pelos argumentos utilizados por Paulo, seja pelo que estou defendendo aqui hoje, a votação desse projeto hoje. Ela contraria o regimento interno dessa Casa, frontalmente o artigo 173, e, além disso, contraria a própria regra natural das coisas, que dispõe que cada projeto de lei tem que ser votado com o seu devido impacto financeiro, e esse projeto, lamentavelmente, não tem o devido impacto com ele. Presidente, na minha opinião, é muito claro, eu encaminho a Vossa Excelência, que suspenda a votação do projeto e arremar, que reagende para outro dia para que o projeto possa ser votado, cumprindo a lei, o regimento interno e as normas dessa cidade. para a ordem do vereador Renatinho. Presidente, a gente fica observando, eu fico muito feliz quando vejo essa casa, as galerias lotadas. Fico mesmo, porque eu acho que a população tem todo o direito, que é a Casa do Povo, a única população deveria vir todos os dias, aquele que, com certeza, a maioria não tem tempo, mas quando tiver um tempinho, que venha para cá para saber o que está discutindo e o que está sendo votado pelos representantes, que, na verdade, foi o povo que escolheu, foi a população de literói que escolheram cada vereador. Presidente, eu gostaria de pedir à mesa um pouquinho de, pudesse estabelecer um pouquinho de silêncio aqui, porque, na verdade, eu ouço todo mundo e gostaria também que os colegas pudessem observar, seu presidente. Então, presidente, é muito importante a presença de todos aqui, muito importante, mas hoje, me estranhei quando cheguei nessa casa, eu vi tanta gente chegando muito rápido, com a empolgação, que bacana isso, isso é muito lindo isso. Até o companheiro Porto, que está no meio das galerias ali, que é um dos primeiros a chegar aqui, enfim, hoje chegou um pouquinho atrasado, está ali com o megafone, mas isso é bacana isso, a participação popular. Hoje, a fala do vereador Henrique, eu estava analisando, o vereador Henrique, hoje, até falei para a Maria Ivone, o vereador Henrique, hoje, está copiando a fala dele, tudo que eu venho falando aqui nessa casa, tudo, que eles vão passar o rodo, sim, que não adianta, mas nós temos que persistir e lutar, só a luta muda a vida, só a luta muda a vida, estamos participando aqui, sim, atentamente. E também, presidente, outra questão, que na minha avaliação, a gente tem que respeitar aqui, cada colega, cada vereador, cada pessoa que estão aqui nas galerias, aplaudindo, vaiando, não o direito de cada um, isso é um direito legítimo de cada um, legítimo, eu nunca, eu nunca fiz média, eu estou nesse mandato, presidente, três mandatos, vão se completar agora, em 2016, mas com muita coerência, Paulo Henrique, com muita coerência, muita coerência, e para mim é tudo, é tudo, eu fico vendo, quando fazem, quando a mesa, solicita, que essa mensagem, fosse reconstituída, Paulo Henrique, professor de matemática, fosse reconstituída, quando você vai reconstituir, um projeto, que na verdade, tem dez dias, o regimento, mas a maioria, que tem projetos, tem projetos aqui, de três anos, dois anos, e não se vota, então não se pode cobrar, o regimento, que deveria ser cobrado, o regimento, na íntegra, quando você pede, para reconstituir, na verdade, o vereador Gal, líder do governo, meu colega, aqui nessa casa, deveria passar, o Bruno falou aqui, deveria passar, por cada comissão, é um começo, de tudo novamente, é um começo, de tudo gente, é bom que fale isso, o Bruno falou, para a população, que está aqui, eu sei que não tem oportunidade, de estar todos os dias, lamentavelmente, porque eles trabalham mesmo, entender o que está, se passando aqui, esse projeto, deveria passar, dez dias a mais, regimentalmente, por cada comissão, comissão de Constituição e Justiça, do Rodrigo Farrar, comissão do Orçamento, do Vitor Júnior, comissão da Saúde, até comissão de Direitos Humanos, pela qual eu presido, deveria estar passando, esse projeto, não importa, Gal, o regimento, o regimento, é dez dias, então aumenta, o preço do regimento, é lógico, é de regime de urgência, então, presidente, eu acho, eu acho, presidente, Paulo Bagueira, que esse projeto, em segunda discussão hoje, não deveria ser votado hoje, não deveria ser votado, porque está, atropelando, o regimento interno, nessa casa, está atropelando, e quando o projeto, atropela, presidente, um bom senso, de todos aqui, é que seja respeitado, o prazo regimental, de mais dez dias, mais dez dias, vereador Paulo Eduardo, presidente, eu gostaria que vossa excelência, mais dez dias, mais dez dias, presidente, respeitando o prazo regimental, passando para cada comissão, por quê? Para concluir, presidente, para concluir, a participação popular, é muito importante, e a população de Niterói, está hoje aqui, nas galerias, lotada, vereador, eu vou terminar rapidamente, eu não vou nem, usar os cinco minutos, que eu tenho direito, presidente, eu espero, que essa mesa, a mesa, entenda, o porquê, o pedido, de vários colegas, dessa casa, a maioria, querem votar, é um direito de cada um, mas não vamos, a gente respeitar o regimento, vamos respeitar o regimento, isso vai ser muito ruim, para a população, nessa cidade, o povo quer saber, aliás, o que se passa, essa casa do povo, eu vou lá para quê? O Azevedo, que é o presidente do SECOB, muitas das vezes, todos os dias, estava nessa casa, agora não vem quase todos os dias, ele sabe que, lamentavelmente, isso vai ser aprovado aqui, com o voto contrário, nós com certeza, porque nós não concordamos, que quebre o regimento, como se diz, o eleitor, muitas das vezes, vota no dono da vaca, e reclama do preço do leite, isso é uma coisa mais certa que tem, eu respeito, todo eleitor, e o eleitor, tem toda a convicção, e o direito, de estar aqui, sabendo o que está acontecendo, vão para casa, vão analisar, o governo pediu, nós não vamos ter que votarmos aqui, pela consciência de cada um, seria muito lindo, a consciência de cada um, por que que eu vou botar, minha cabeça no travesseiro, pô, eu deveria votar contra, ou ao favor, tem que votar pela consciência, se o projeto é bom para a cidade, presidente, nós vamos votar, se é ruim, nós vamos votar contra, então é isso, eu só peço, que seja dado mais dez dias, para que esse projeto, passe para todas as comissões, devido a reconstituição, feita aqui, arbitrariamente, no meu modo de ver, não concordei, não concordo com isso, porque, se está quebrando o regimento, várias comissões, estão quebrando o regimento, de não entregar projeto, há dois, três anos aqui, é isso, senhor presidente, algum outro vereador, para falar na ordem, ouvindo os vereadores, ouvindo os vereadores, baseado, no artigo 155, e 150, a mesa ouvindo os vereadores, ouvia a fala do vereador Bruno, todos os vereadores, tanto da base quanto da posição, a mesa entende, que a matéria deve para a votação, em segunda discussão, pedir ao primeiro secretário... Presidente, eu só queria saber o argumento da mesa, o argumento da mesa, para o argumento colocado aqui por mim, com relação à data do impacto, queria o argumento da mesa para isso. O argumento da mesa, é que a matéria já foi votada, em primeira discussão, com o valor do impacto, ela foi votada em dezembro do ano passado, por isso está em validade, a discussão do impacto, então a mesa entende desta forma, mas em dezembro do ano passado foi votado, e isso exclui a necessidade de um impacto futuro? Não, a matéria já tinha sido votada em primeira discussão, nós estamos votando em segunda, não estamos votando em primeira, vereador. Então o impacto está valendo pela data do ano passado, até porque ela foi votada em primeira no ano passado. Em dezembro? Em dezembro do ano passado. Só queria pedir para registrar em ata, presidente, que seja registrado em ata, que o argumento dado pela mesa, fotografado, filmado e registrado. É um argumento que, na minha opinião, não se sustenta. Um argumento que não se sustenta, que claramente esse projeto, do jeito que está, não tem impacto. Eu queria pedir que fosse registrado em ata isso. Presidente, antes da discussão do que vocês vão querer colocar em votação, eu gostaria de maneira formal a data da reconstituição do projeto. Foi a data de hoje, vereador. Se o vereador tiver visto, vai ver que está marcado no dia de hoje. Presidente, eu confio na palavra de V. Exª. A data de reconstituição foi quando? O despacho da secretária da mesa diretora foi na data de hoje, da data de hoje. Dizer a V. Exª, a V. Exª sabe perfeitamente que, em dezembro, quando eu pedi que ele retornasse para a divisão legislativa, o projeto que diz a matéria, ele ficou relutou, relutou. Eu pedi, na época, Fabrícia e a Rúbia para que reconstituísse o projeto para que pudesse ser votado em primeira. Foi reconstituído e, logo em seguida, o bom senso do vereador Paulo Eduardo concordou e devolveu a matéria para que se fosse votada em primeiro. Vereador Galas, esta mesa já está, assim, acostumada com o posicionamento da oposição, que a maior parte das matérias que é votada em relação à matéria do governo acaba caindo no Ministério Público. Então, a mesa está aqui coberta de provas e documentação que pode apresentar para a validade da matéria que está sendo discutida Segunda pergunta, por favor, presidente. que vai ser votada no dia de hoje. Segunda pergunta, segunda pergunta, é uma questão de esclarecimento. Segunda pergunta, quem foi o relator pela Comissão de Saúde designada, é evidente, por V. Exª. O vereador, foi designado o vereador Vitor Júnior na reunião dos membros da Comissão de Saúde que esteve junto comigo na presidência com o vereador Vitor Júnior. Qual é a data de assinatura do parecer? Por favor. 27 de março. Obrigado. Antes da reconstituição. Obrigado. Eu só quero que o povo como um todo entenda que é o contrário do que atribui a comissão. Vereador Paulo Eduardo, a matéria está no sistema. O vereador pode acompanhar. A reconstituição foi feita no dia de hoje. Eu, o parecer da... O parecer da... Bom. Pode falar, vereador. O parecer da Comissão de Saúde numa reunião realizada sem o presidente que é quem convoca a reunião foi feita no dia 27, data do dia 27. Obrigado. Senhor presidente, não podia ser o contrário, vereador. Pois não, vereador. Agora não pode, não. Agora não pode, não. Está registrado no sistema. O parecer foi feito dia 27 um dia depois da última audiência pública conforme o calendário da comissão. Então, assim, tem registro em ata, inclusive feito por mim como membro da Comissão de Saúde há 15 dias atrás, pedindo que pudesse ser feita a reunião da comissão e o encaminhamento. Segundo a informação verbal do vereador Paulo Eduardo Gomes, não seria dado esse encaminhamento, a comissão não iria se reunir, não iria promover a aparecer. Então, nesse sentido, nós fizemos dentro do prazo, que é o dia 27, um dia após a audiência. Vereador, estou muito claro, porque a colocação do Paulo Eduardo fala de um jeito que as coisas estivessem todas erradas. Só para concluir, seu presidente. Estão todas certas. Pô, vereador Galo, eu gostaria de fazer a leitura. Só para concluir, se tivesse que reconstituir agora, eu acho que nós teríamos essa prerrogativa, porque nós temos autonomia. O plenário é soberano. Agora, nós estamos reconstituindo uma matéria que vossa excelência trancou no teu gabinete, sem poder, sabendo que a tramitação não permite, ficou dez meses. Então, se tem alguém que está errado aqui, que está cometendo algum erro, no Legislativo, é o vereador Paulo Eduardo. Claro. Ele não é o dono do projeto. O projeto é uma matéria do Executivo, uma matéria importante, que ele conseguiu ficar quase um ano e agora está querendo ganhar tempo e contar essas histórias para a criança dormir, dizendo que nós estamos errados, quer saber que dia que foi, que dia que reconstituir, quando, na verdade, quem cometeu o delito foi ele, de não devolver a essa casa a matéria. Vereador Galo, a mesa está muito tranquila, lá na posição, porque não tem um ato. Tem sido cobrado, ontem esteve na minha sala, o Cal fez carinho, eu fiz carinho nele, todos nós fizemos carinho e ele se tornou irredutivo. Tomou três xícaras de café no meu gabinete e no final falou não. Senhor presidente, senhor presidente, olha, o café do gabinete do vereador, quem paga é o vereador, que a Câmara não paga não. Presidente, só uma informação, tem a minha delito. Olha só, eu gostaria de botar a matéria para ser lida. É só para ajudar. Que a gente fale na discussão da matéria, por gentileza. Vereador Paulo Matheus. Só para ajudar, essa discussão é inóqua. A comissão, a comissão de saúde, o Vitor Júnior, ele poderia fazer o parecer no dia 27 de março, poderia fazer no dia 30 de dezembro do ano passado, porque a tramitação dos processos aqui, a população maurino sabe, mas esse processo, quando foi recebido aqui em junho do ano passado, ele é distribuído em todos os gabinetes pelo sistema. O vereador Vitor Bruno, nessa pouco, falou que fez o parecer da comissão dele com o projeto que está lá no gabinete dele. Não precisa o projeto original estar na mão. Então, a comissão de saúde, ela fez o projeto no dia 27, apareceu no dia 27, os demais membros da comissão, absolutamente correto, não tem problema nenhum, porque eles têm o projeto. A reconstituição do processo que veio a ocorrer, independe de você estar com o original ou não, você reconstitui quando você tem no sistema e você imprime novamente, isso não é a primeira vez que já aconteceu aqui. Então, essa discussão de data, isso aí, fica tranquilo, pode voltar para votar. Presidente, só há emenda no projeto, só essa informação, tem emenda? Tem uma emenda. Uma emenda. Vereador, vamos lá. Comissão Constitucional e Justiça, aparecer 067-2015, emenda número 1, projeto-lei 06-2014, altura Verônica Lima, fica acrescido para o 5º artigo 6 do projeto-lei 6-2014. Relator, vereador Rodrigo Farratá, decisão da emenda apresentada ao fulcro o artigo 115-6, combinado com o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Niterói, proposição contemplada do projeto-lei 06-2014, oriunda da mensagem executiva 08-2014, que autoriza o Poder Executivo a instituir a fundação pública com personalidade jurídica e direito privado, denominada Fundação Estatal de Saúde de Niterói, integrante do Sistema Único de Saúde, com prazo de duração indeterminada na forma do artigo 37-19 da Constituição Federal de 88, em consonância com a lei complementar 118-29 de setembro de 2007. Disponho o texto da emenda. Artigo 1º, fica acrescido o parágrafo 5º, artigo 6 do projeto-lei 06-2014. Parágrafo 5º, ressalvamos o disposto do parágrafo 2º do presente artigo e no artigo 8º, o ingresso do pessoal para o quadro pessoal de fundação se dará por meio de concurso público de prova de títulos, concurso público de provas de títulos, devendo ser levado em consideração para a pontuação à prova de título eventual experiência... Presidente, poderia solicitar o vereador Emanuel Rocha para ler mais devagar, porque eu tenho uma dificuldade auditiva e de QI também. Pois não, vereador. Vereador, Disponho o texto da emenda. Artigo 1º, fica acrescido o parágrafo 5º, artigo 6º, do projeto-lei número 06-2015. Parágrafo 5º, ressalvando o disposto do parágrafo 2º do presente artigo no artigo 8º. O ingresso de pessoal para o quadro pessoal da fundação se dará por meio de concurso público e de provas e títulos, devendo ser levada em consideração para a pontuação na prova de título eventual experiência anterior no exercício das funções específicas para a área de atuação pretendida. Encaminhadas para esta Comissão de Constituição de Justiça a fim de preferir o parecer conforme artigo 87 do regimento interno. A Comissão de Constituição de Justiça, reunião realizada, aprovou o parecer favorável da emenda apresentada. Comissão permanente de fiscalização das fundações municipais de autarquias e empresas públicas. Parecer 06-2015, mensagem executiva 08-2014, autoriza a criação da Fundação Estatal de Saúde do município de Niterói. Relatório, vereador Bruno Lessa, relatório, trata-se de proposição oriunda do Executivo, mensagem 08-2014, cujo escopo é a criação da Fundação Estatal de Saúde do município de Niterói. Entidade pública de direito privado, objetivando desenvolver ações e serviços de assistência de saúde, em especial aquelas que pertinentes ao Programa Médico Família. Integrado ao Sistema Único de Saúde, SUS, tem como principal atribuição administrar, gerir unidades de atenção à comunidade, seja ambulatoriais, hospitalares, de pronto atendimento, apoio terapêutico e diagnóstico no âmbito do SUS, apoiar e executar ações estratégicas desenvolvidas no âmbito do SUS, prestar serviço à gestão da rede municipal de saúde, criando indicadores e metas voltadas à humanização, na prestação de serviços do SUS, firmar convênio e contratos de consórcio com a entidade pública ou privada, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, na forma que vier a ser estabelecida no Estatuto Social. A atividade a fim da FES Saúde visa promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde coletiva e individual em consonância com o plano municipal de saúde. Voto do relator. Inicialmente, devemos ser destacado novamente que já se torna rotina nos atos do poder executivo e o presente projeto está em dissonância com o programa do governo, largamente fundido pelo excelentismo do senhor prefeito. Quando a campanha eleitoral, visto que apresentou como uma das metas prioritárias, de seu governo a redução da máquina administrativa municipal com a extinção da secretaria de diversos órgãos públicos, além de cargos e funções gratificadas ou comissionadas, com vista a estabelecer o equilíbrio financeiro do município, assim como a preservação da moralidade, transparência e economicidade. No entanto, ao contrário de cumprir as metas estabelecidas, no próprio programa de governo, o chefe do executivo municipal vem sistematicamente criando novos cargos, novos órgãos na administração pública, as quais oneram a qual oneram o horário público e por acarretar as despesas na implantação de sua estrutura administrativa e na criação e transposição ou transformação de cargos, ferindo todos os princípios da transparência e economicidade tão necessários ao desenvolvimento do município. Contrariando a afirmativa, o governo municipal assume a criação da Fesa Saúde em 2014, causará um impacto financeiro do orçamento daquele ano no montante de R$ 4.973.982,83. Cumpre a frisar, cumpre a frisar, que não há no bojo do processo, ora relatado, qualquer remensão ao impacto financeiro referente ao ano 2015. E, por certo, já inviabiliza a votação do mesmo na maneira em que se encontra. Além disso, tal fato, por si, é contraditório com os objetivos da diminuição de cargos e despesas administrativas tão propagado pela atual administração. Está claro que o Poder Executivo pretende, tão somente, descentralizar a gestão de administração das vermas oriundas do Sistema Único de Saúde, aplicada no Programa Médico de Família, que também passará a sua gestão. Nessa linha de raciocínio, considerando que a Fundação Municipal de Saúde já veio exercendo tais atividades de maneira plenamente satisfatória ao atendimento da população e através do convênio com associações de moradores considerados ilegais pelos órgãos do controle externo. E, tendo em vista o Programa Médico de Família, é um programa de governo, mas é econômico, financeiramente, para a município, porque a Secretaria Municipal de Saúde ou mesmo a Fundação Municipal de Saúde, dentro das prerrogativas legais, que possui destaque-se por departamento específico, vinculada à sua estrutura administrativa, sobre a gestão da Secretaria Municipal de Saúde ou presidente da Fundação Municipal de Saúde, com vista a implantar, a executar, fiscalizar, fiscalizar o dito projeto, não havendo qualquer obstáculo legal para tal, inclusive realizando o necessário concurso público para a contratação de servidores médicos e enfermeiros. Isto levando em consideração que o presente projeto de lei é taxativo e afirmar ainda que, sem precisar prazo, que os seus funcionários serão admitidos serão admitidos através de concurso público, não se justificando, portando a criação de uma entidade pública de direito privado, apenas para atender um fim específico, este já exercido pela Sra. Secretaria Municipal de Saúde, ou pela Fundação Municipal de Saúde. Assim, preservados estarão os princípios da transparência, equilíbrio, economicidade, estabelecido pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Decreto Municipal 01-2013, publicado 02-2001-2013. A acrescentar, temos o projeto apresentado, está incompleto, já que é não delineado de forma precisa a construção de sua estrutura administrativa e funcional, muito menos o correto de crescimento do impacto financeiro a ser assumido pelo município, devendo-se considerar que o anexo discriminativo das despesas deve ser considerado apenas como uma planilha de cálculo, sem qualquer especificidade, cuja análise retrata os valores exorbitantes na maioria dos seus itens, como, por exemplo, folha de pagamento, 2.266.282.883. Desse total, 1.541.397.98, destinado ao pagamento de 17 servidores, média de 6 mil por servidor, mais 661.884.884.885, destinado a novas contratações. Nota, não há especificação de visualidade das funções de cada servidor, considerando a média elevada em seus salários, de seus salários, muito acima da média do funcionário municipal. Além de que, não especificadas as contratações novas ou as suas necessidades, já que sequer se tem notícia da estrutura funcional da Fesaúde. Da conclusão, por tudo exposto, manifesta parecer contrário ao desenvolvimento e aprovação do presente projeto-lei, e assim não for entendido dos demais membros dessa comissão, que o presente seja retirado de pauta, possibilitando uma discussão dos demais vereadores, com vista ao de que melhor for para o município. Comissão de Fiscalização Fundação Municipal de Autarquia e Empresa Pública, parecer 06-2014, mensal executivo 08-2014, autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Estatal de Saúde no município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Relator, vereador Rodrigo Carvalho, trata-se de uma proposição oriunda do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação de Saúde com a personalidade jurídica e direito privado e nominada a Fundação Estatal de Saúde de Niterói. Fez saúde. O vice-presidente, e os demais membros dessa comissão, acompanham o parecer da Comissão Constituição e Justiça em relação ao final, opinando pela aprovação da matéria. Comissão, Comissão Permanente de Saúde e Bem-Estar Social, parecer, projeto lei 06-2014, mensal executivo 08-2014, autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Estatal de Saúde no município de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro. Autor, vereador Vitor Júnior, relator, vereador Vitor Júnior, trata-se do projeto lei 06-2014, oriundo da mensagem executiva 08-2014, autoriza o Poder Executivo a instituir... Esse daí é o parecer do douto... Comissão de Saúde. Comissão de Saúde. A comissão que eu presido. É. Vereador Vitor Júnior, relator, trata-se do projeto lei 06-2014, oriundo da mensagem executiva 08-2014, autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Pública com personalidade jurídica e direito privada, denominada Fundação Estatal de Saúde de Niterói, integrante do Sistema Único de Saúde, com prazo de duração indeterminada, na forma do artigo 37-19 da Constituição Federal de 88, em consonância com a Lei Complementar Estadual, 118 de 29 de setembro de 2007. Diz a inserção plenada no dia 19 de fevereiro de 2014, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que proferiu parecer favorável contra a constitucionalidade e legalidade. Encaminhado a essa comissão no dia 18 de dezembro de 2014, exame de parecer, acerca do mérito nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, onde na qualidade de membro faço encaminhamento de voto em separado. Voto do relator. O presente projeto expôs sobre a criação da Fundação Estatal de Direito Privado, entidade de administração indireta, do Poder Executivo Municipal, votada à prestação de serviços de saúde à população, em especial àqueles relativos à estratégia médico de família, denominada de Fundação Estatal de Saúde de Niterói. A Fundação terá como finalidade desenvolver em conjunto com o município ações e serviços de assistência à saúde, em especial em serviços referentes à estratégia de médico-família no Sistema Único de Saúde do município de Niterói. Ora, é inegável a importância do médico-família para a atenção básica e municipal. Por seu intermédio, são levados os serviços básicos de saúde aos locais mais próximos de onde as pessoas vivem. Trabalho e estudo. Com vistas principalmente à prevenção de doença e à promoção de saúde, o que se faz a referida estratégia estratégia porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde. Niterói, como conhecimento geral, foi o primeiro município brasileiro a implementar o médico-família através da referida estratégia. Criou-se na cidade uma ampla rede de assistencial regionalizada que garante a atenção básica de qualidade à saúde e às pessoas situadas em diversos pontos do território municipal. em especial em áreas de maior vulnerabilidade social, o que contribui decisivamente para ampliar o alcance da saúde pública no município de Niterói. Sucesso do programa é inegável, tendo em vista os excelentes resultados assistenciais alcançados, os quais refletem na maioria dos indicadores de saúde do município na qualidade de vida da população, uma das maiores do país. Ocorre que em Niterói o programa é de família, sempre foi executado por associação de moradores conveniado ao poder público, onde este modelo de gestão vem sendo objeto de questionamento quanto à sua legalidade por parte do órgão de controle externo do Poder Executivo Municipal. Tribunal de Conta, processo 2007, 122.7 2009, 211.04.2011 e 2016.8.04.2012. É o que busca viabilizar com o encaminhamento do presente projeto-lei a FESAúde, apresenta-se como forma encontrada pela administração municipal e concilia a manutenção de serviços envolvidos no âmbito da Prefeitura Municipal, a âmbito do PMF com legalidade administrativa. É o âmbito do Programa Médico Família com a legalidade administrativa. Uma vez não se possível paralisar a prestação dos servidores, a prestação dos serviços, sob pena de violação dos princípios da continuidade dos serviços públicos e da vedação ao retrocesso social. Como se sabe, uma atenção básica de qualidade é capaz de prevenir ou solucionar grande parte do problema de saúde de uma comunidade, apresentando, pois, alto grau de resolutividade. Não se pode ouvidar que a Constituição Federal de 88 estabelece como premissa a premissa basilar do sistema único de saúde o foco na prevenção e a promoção de saúde. E é na atenção básica que tal dimensão do cuidado em saúde se materializa. A estratégia médico de família tem justamente como premissas fundamentais o estabelecimento do vínculo entre os profissionais de saúde e os pacientes, humanização do cuidado e a ínfase na prevenção de doenças na promoção de saúde, construindo-se, por todas essas razões, em pilar central da atenção básica. Importante frisar que, ao contrário dos que muitos setores têm afirmado, o modelo da Fundação Estatal não se segue uma lógica privatizante. não suprime as garantias adquiridas nem afere os princípios do SUS. A Constituição Federal de 88 as leis orgânicas da saúde trouxeram um avanço enorme nas garantias do direito da saúde e também nas formas de organização do sistema. Mas a gestão pública da saúde não se modernizou para acompanhar esses novos avanços. Só vimos algumas modernizações administrativas daquelas empresas que atuam na área econômica, mas não atuam na área social. O modelo de uma fundação estatal constitui-se uma ferramenta à disposição do gestor para ser utilizada em uma organização de saúde que necessite de um novo modelo gerencial para conferir maior eficiência e eficácia em seu funcionamento. Quanto ao modelo administrativo em curso, mostra-se obsoleto ou incapaz de alcançar as metas pretendidas. Na verdade, uma gestão mais responsável e comprometida com as metas de produção de qualidade, com a transparência nas contas, avaliação sistemática da mão de obra, cobrança de resultado e que exija uma agilidade compatível com a complexidade do SUS. Altera os poderes saber estrutura ineficiente, métodos de gestão de ultrapassado e prática financeira que é um interesse a vários setores. Conclusão, pelos postos que aparecem do voto são favoráveis, sendo ambos pela aprovação da massagem executiva. Senhor presidente, comissão fiscalização financeira contra o orçamento, aparecia 073-2015, projeto lei 06-2015, mensagem 08-2014, autoriza o poder executivo a instituir a fundação de saúde do município do estado do Rio de Janeiro. Relator, vereador Vitor Júnior, referente, refere-se ao exame e proposição contemplada do projeto lei 06-2014, oriundo do poder executivo através da mensagem executiva. Matéria de análise que se tramita na Casa de Direito sobre o projeto lei, tendo como objetivo autorização para a criação da fundação estatal de direito privado, entidade de administração indireta do poder executivo municipal, voltado na prestação de serviços de saúde, especialmente do programa médico de família, denominada a fundação municipal de saúde. Inicialmente, a proposição foi encaminhada à Constituição de Justiça, que opinou favorável quanto ao aspecto legais, constitucionais e jurídicos da proposição. Dando continuidade ao processo de ativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle Orçamentário para que fossem analisados os aspectos previstos no regimento interno. Projeto Lei 06-2014 em análise cúmplica dos dispositivos legais como pode ser afirido acima. Apresentando um prazo determinado nesta Casa Legislativa, a propositura atende aos dispositivos constitucionais da legislação pertinente. Estando o projeto em conformidade com os dispositivos legais, ante o exposto no que nos compete analisar, somos favoráveis à aprovação do mesmo. É o nosso parecer. Senhor presidente, lhe dos pareceres, senhor presidente. Senhor presidente, lhe dos pareceres. Senhor presidente, para nós organizarmos as nossas intervenções, Vossa Excelência já recebeu, já que Vossa Excelência tem a responsabilidade de controlar o tempo, e pelo visto nós não teremos pequeno expediente nem nada, Vossa Excelência tem ideia de quantas pessoas vão querer defender ou atacar o governo? o governo? Vereador, não sei, eu estou dando dez minutos que é o prazo dos vereadores que mais automaticamente... Eu vou me escrever depois daqueles que defenderem o governo. Eu quero ouvir os argumentos do governo, quem sabe... não vou nem olhar para trás para ver se foi o Pipico ou não que pediu para falar isso, não sei. Olha só. O Pipico está do lado aqui no FN, acho que o pessoal falou foi do lado dele. tem um longo controle. Ou o Romério, porque o Romério estava daquele lado, seu velho conhecido. Deixa eu ver se eu vejo o Romério aqui. O Romério não está aqui, não. Errei os dois? Errei os dois? Está ali? Não, é muito simples, eu gostaria... Nem vi, Romério. Eu gostaria de ouvir os argumentos do governo na defesa do projeto. Hein? Bem, a dinâmica que há dez minutos vou falar aqui, vou esperar aqui para a discussão da matéria, independente da base ou não, eu não posso fazer a separação da oposição na situação. Eu estou me escrevendo depois. Repete, por favor.